ai galera tudo bem gente sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal Vividroponia uma aventura sustentável como falei naquele aquele shorts estou gravando um vídeo aqui na frente minha casa onde tem uma lagoa espetacular para quem não sabe eu moro na cidade de olhambra estado são paulo perto da capital nos 130 quilômetros mas antes de trazer as novidades que prometi gente para quem chegou de paraquedas aqui no canal cara se quiser na verdade se inscreve aqui no canal ativa o sino de notificações para receber os vídeos que são quentinhos do forno deixa teu like no final se você gostou do conteúdo e compartilhe com outras pessoas se você acha que conteúdo é de qualidade pessoal o motivo de vida aqui no sendo na estufa é porque estou começando a tirar de minha cabeça um monte de ideias para trazer conteúdos não só aqui no youtube e aumentar os conteúdos no instagram que somos mais de 10 mil graças a deus pela confiança por da paciência também e também porque estamos querendo incursionar para chegar a mais pessoas através do facebook de um negócio chamado twitch e tem novidades sair do forno muito boa a gente eu vou começar daqui a pouco pouco agora em setembro mas mais forte em outubro a montar todo um sistema hidropônico climatizado ok é praticamente do zero a estufa já foi montada são mais ou menos uns 300 metros quadrados e e vem muita novedade e dentro dessas novidades é que eu vou colocar uma área só de frutas totalmente hidropônica onde quero começar a plantar de verdade assim na escala um pouquinho maior melão mini melancia pepino maracujá morango e mais alguma por aí se a book existência em perfil sem calha com sustrato sem hidropônico e quero fazer isso desde o começo que vou fazer vídeos de conteúdos um pouco e shorts está em as questões puntuais e quero fazer vídeos mais longos explicando melhor e mostrando do início ao fim tem uns macetes que de repente eu não vou poder mostrar alguns detalhes lembrando que temos uma turma no telegram na comunidade temos um curso este que queira se inscrever no curso gente acho que vale muito a pena não sendo o meu mas também pode ser curso um curso de outros 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 influenciar outros professores outras pessoas como bruno palma como ramos mauro hidropônico do canal ramos hidropônico pessoas que têm conteúdos muito legais são muito francas e no que eles ensinam da forma como eles fazem mas é que queira fazer parte de hidroponia no site www hidroponiaecolucrativa.com você tem todas as informações que você precisa se quer participar da comunidade e fazer meu curso mas fora isso as novidades são trazer novos produtos hidropônicos aqui no canal a ideia é também começar a fazer streaming ou seja vou tentar vou incursionar em fazer streaming onde vou ficar três quatro cinco horas ao vivo mostrando o dia a dia trabalhando dentro da hidroponia e eu sou a ser desde montando as bancadas montando tudo da parte interna é a parte hidráulica bancadas etc da estufa para produzir base uma estufa climatizada e tem como os 300 metros quadrados que é o primeiro vão e a ideia é que vocês possam interagir comigo eu vou estar conversando com vocês mostrando dando dicas de algum conteúdo que saia um pouco mais específico sobre uma explicação vou fazer um conteúdo a parte alguns vão para youtube facebook instagram outros irão para comunidade dentro do telegram para os alunos e a parte do streaming a minha ideia também vai ser este é começar a fazer vídeos de alunos que estão producendo na hidroponia se são em outros países vou pedir para que eles mandem vídeos de como estão trabalhando com seus resultados se são aqui em brasil eu vou tentar alguns visitar e fazer entrevistas com eles como o caso de por exemplo roberto e natalha o ivan michelle o caso de fabiano é caso de tonico em jundiaí etc etc são alunos que estão produzindo que estão perto de mim e eu sei que muitas pessoas aqui no canal tem aquela curiosidade ok de de como funciona realmente uma hidroponia sendo climatizada no climatizada sendo grande sendo muito pequena e gente a idéia do streaming e poder compartilhar as dúvidas ao vivo e outra novidade muito muito legal pessoal eu acho muito legal espero que vocês gostem a partir de hoje está aberta a área de membros aqui no youtube para quem queira participar tem uma colaboração mensual por suposto na assinatura em três niveis diferentes mas a idéia de colocar essa área de membro a unha que eu que batalha gente a idéia de compartilhar essa área de membro aqui no youtube este vídeo está sem corte estava direto é que as pessoas possam ter estando em qualquer parte do brasil todo mundo é um contato um pouco mais direto comigo porque não basta só responder perguntas no canal de youtube com a área de membros você vai ter pelo menos uma vez por semana um contato direto como o whatsapp e o telegram para poder mandar uma foto um vídeo de qual é o sistema que está produzindo o tamanho que está cultivando qual problema que você tem quais são resultados positivos que você tem a idéia de poder dar um palpite uma recomendação um pouco mais direta para você de acordo com o que eu consigo enxergar na sua foto em seu vídeo não vai ser uma questão diária está diariamente existe a comunidade no telegram no do curso mas base uma questão mais assim fernando eu tenho esta aqui na foto no vídeo eu tenho este espaço eu consigo produzir aqui o que eu consigo produzir o como que eu faço e uma vez por semana ou dependendo um nível de que você seja membro inclusivo pode até ajudar com o projeto não só responder a pergunta ok também que seja membro de seja membro aqui no youtube vai acumular pontos para descontos caso que era depois dar um segundo passo um passo mais para frente e ser membro da comunidade comprar o curso vai ter descontos em alguns produtos que comecei a vender para ajudar a galera que querem fazer as coisas do mesmo jeito é bater um múltiplo múltiplo de coisas positivas para tentar ajudar a as pessoas através da distância ok é com suas sua possibilidade de entrar e começar no mundo da hidroponia gente são muitas novidades eu acho que deixei algumas por fora mas o importante isso streaming novos vídeos vídeos de outros países de outros alunos entrevistas viagens o dia a dia dentro da estufa no streaming compartilhando diretamente pessoal eu acho que vai ser muito bacana vai ser algo bem diferente a lo que você tem por aí eu quero sempre desbravar eu considero que meu curso de hidroponía foi o primeiro curso completo actual para fazer hidroponía e de forma online ok só aqui eu moro aqui na cidade de olhambra aqui está la lagoa e isso aí pessoal pessoal lembra aí se caiu de paraquedas se inscreve no canal ativa o sininho de notificações sejam membros se você acha que isso pode agregar para vocês podem começar com um primeiro mês ver que acontece este ajudar o canal a crescer somos mais de 24 mil inscritos e isso aí pessoal eu acho que não tem mais a falar deixa teu like se gostou deste vídeo assiste temos mais de 112 vídeos e a ideia de tener 200 300 400 vídeos com informação aqui para ajudar a todas as pessoas que querem entrar no maravilhoso mundo da hidroponía pessoal fico por aqui estamos juntos um grande abraço e como eu sempre falo todo aquilo que quero para minha vida está vindo na minha direção no meu encontro que assim seja assim é e assim será amém tchau galera sem cortes e sem edição tá mais